Olá galera do canal, Edson, Luiz, Luiz, galera eu vou embora de tão realista que tá Galera, isso não é uma atuação, não é, é o que você quer quebrar essa pedra Não, 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 primeiro pega uma vida Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar esse bloco, tem um lado Não sei, isso daí é estranho Não, talvez tenha uma caverna aí de baixo Galera, meu irmão acabou de criar esse mapa e ele colocou um mod, super, tipo um mod que deixa completamente Ó o Parkour Galera, não tem aquele mod de Uniblock, a gente mostrou como instalar o Uniblock Então, é tipo, não é um mod Uniblock, só que dentro desse mod tem vários outros mods, né? Não, só tem de realista Então, tem vários mods realista, que nem o de Uniblock É, cada mod que tinha no aplicativo de Uniblock É tudo, é tudo de ilha Parkourzão, ó, Parkour É, Parkour Dani, já vai melhorando, sabe por quê? Isso daqui vai virar uma série Deixa eu tentar dar esse pulo Eu não consigo nem pular não, tá muito crachando Tá crachando? Não, mas eu tenho que fazer o quê então? Parkourbão, ó Deixa eu colocar um bloco aqui Pô, pronto Agora pega madeira porque galera, meu irmão ele vai tentar tirar Minecraft em alguns episódios Por quê? Porque a gente quer ver como que vai ser Meu QI Não, a gente quer ver na verdade Ai, as árvores, as árvores se mexem em as folhas E, é, se mexe o mato que tá no chão também Nossa, olha essa folha como é realista Demora mil anos Quebrei a minha primeira linha Galera, olha só o que acontece A gente quer ver como que vai ser Tipo, as outras dimensões Que tem a dimensão do Né e a do Fim Como será? Será que o nosso Piglin Zumbi O Rogan E galera, o que eu mais gostei desse mod foi a água Vocês não sabem Galera, tá muito realista A lava Nossa A lava é tão quente Que até dá pra sentir o calor Dani, você tem que mostrar pra eles Como que a água está inscrito Por quê? Tá parecendo que tem debaixo da água Os itens da minha mão são realistas? São não Tora de carvalho era assim E galera, olha só que legal Esse mod, quando você coloca uma tocha Parece que você tem Não tem quando você pega uma vela e falta luz Tá com um efeito que tipo Porque é onde você coloca a tocha no escuro Galera, quando você Pega Quando você usa a tocha no escuro Com esse mod aí Parece que você pegou uma vela E tá andando Uma vela Ai, dá medo É muito realista Esse mod aí é muito legal Sumou uma folha na minha frente Vai dar um pouco E galera, uma surpresa aqui no canal Está prestes a chegar Será que os drops do móvel são mais realistas? Deixa eu usar meu combo Aprendi, olha Olha Pronto, morreu na água Olha a sua água Mostra Olha Olha essa água Davi, é só uma É uma brilhante Cai aí só A água vai afundir E olha só que vem em cima Dá pra ver o que tem Não Uma galinha morreu Coitou Coitado Galera, é sério E qual é a surpresa que está chegando no canal? Está chegando aqui no canal Algo super legal Que é basicamente Quebrei Tá meio trava Galera, aqui no canal está chegando Meio que Uma surpresa Que essa surpresa é Como será Jogar com o Juan Nossa, eu acho que uma Dani, será que minha vai aguentar de tanto realista? Parkour Hum É, também parei de correr, né galera? Será que se você colocar água, a água escorre? Olha isso aqui Tá doidão, deixa eu quebrar Você mata Eu sei mais, deixa eu quebrar Quebrou Dani, vai fazer Ai Ó Vai Eu vou cair uma caverna Tomara que não seja a água Assim que se faz Ah é Nossa, não mudei nada, né? E os itens de Ah tá Essa madeira mudou, eu acho Agora tem que ser Tábua de madeira de carvalho Você não pode clicar Ok É, é, é Sério Faz aí uma craft stamp Ué A lã está mais diferente Você percebeu? Eu percebi agora Você viu que apareceu itens ali, ó É, parece Porque você deixou cair É, não é louco Tipo, agora quando você Se eu jogar o item Ele tá em a lixa Eu acho que cai Então é 1.17, né? Tá 1.17 Agora faz o que ajuda você, né? Porque eu quero ir de madeira Eu só vou fazer Mas machado de madeira Eu nunca quero fazer A surpresa vai ser tipo Como será a Juan Jogando o senhor É, claro que vai ser difícil jogar Porque vai ser doido Eu acho que até chegar domingo O Daniel já vai ter Encontrado a diamante Alguma coisa assim Diamante Eu demoro mais de um dia Pra encontrar Fazer um portal E imagina o diamante A gente pausa Dei meu irmão encontrar Até ele pegar as pedras Olha isso Tanto escuro Tô com medo Ah, que pedra Que pedra Galera, a gente volta Com vocês com meu irmão Ele finalmente A craft de tempo Tá realista Olha isso Ela tá com uma samba Ah, é Agora tem Galera, volta com vocês Com vocês Finalmente Pegar A pedra Pronto Sempre se faz uma picareta Galera Meu irmão Meu irmão já fez um túnel Vocês podem ver Que ele já pegou Oito pedras Já dá pra fazer Uma fornalha Eu vou jogar essa picareta Mas é isso Não vai ser Não, porque eu vou fazer o que? Pegar a pedra e quebrar a pedra Ah, é O cara não sabe nada Sei sim Vai sobrar Olha como ela tá Mais de cor, né? É, mas quando você ficar Quando você pegar na sua mão Não vai tá assim, tá? Não é mesmo Não é mesmo Você pode clicar duas vezes ali Não, porque eu quero fazer o que? O cara já sabe craftar rápido, né? Assim tudo ali Não é mesmo? Você vai gostando de todos os seus pedros Eu quero fazer isso daqui mesmo, Davi E como você vai fazer com a fornalha? Pra assar sua comida Eu tenho certinho Uma pedra pra eu pegar uma pá Eu queria fazer uma pá Pra quê? Pra eu pegar a terra e fazer Ah, cascalho? Errou tudo Olha aí Ai, já tá começando a ficar a noite Ai, o sol tá realista Mostra A nuvem, não A data real As nuvens estão Virou realice Galera É sério Esse mod é muito legal Se o manchim pegando esse vídeo Sabe que ele vai querer desafiar você Jogando esse mod, tá? Espero que Não dêia nada de errado É, espero Como alguém ficar Tentar fazer o quê? Matar um Eu tô até agora lembrando Eu e o irmão ajudando a rádio Quando ele fez o quê? Ele tava craftando Tinha um clube atrás dele E o clube explodiu E explodiu junto E ele foi o primeiro Mas aí depois eu morri Porque Juan Não, nada a ver O episódio Por isso de Juan Nada a ver Quando você estiver vendo esse vídeo Nada a ver Não pode Não reclame Ah, eu vou pegar só o carro Porque é da última vez que Daniel Ele pegou Na última vez que Daniel pegou Os vidros de Juan No Minecraft Juan ficou assim, ó Eu quero Eu quero Nossa Nossa, ela sai na hora Do que o carro Vamos cá Vamos Olha como é essa tocha Eu só vou fazer Pra dar um exemplo E pra usar O cara Não fez o tubular Olha só como que é Galera Eu disse que é real Será que se eu segurar A mão Que é real Será que se eu segurar a mão Aí ia ser real Ih, tem uma aranha demais, né Tem mais Galera, se Daniel Ele morrer Ele vai perder todos os itens Tá? O que você pode fazer? Nossa Já pegar mais carvão Porque Deixa eu quebrar e segurar na mão Será que Não, menina Mas se eu colocar na mão Não dá Ah, esqueci Queria baixar o modo Que tinha como colocar duas Que eu encontrei Ah, não consigo enxergar Carval É, tá bom Carval demora um ano Sabe, minha tomate É brisa de cama Cana de açúcar Olha só A primeira que você faz Você usa cana de açúcar Agora eu quero virar Assim, julgando o manicureto Sabe o que eu faço? Já começa o mapa Pegando quatro madeiras Eu pego três Sabe o que eu pego quatro? Ó Uma, ó Minha irmã faz machado De madeira A primeira madeira Sabe o que eu faço A primeira madeira? Eu transformo em prep stable A segunda eu transformo Em Estique, né Interessante E a terceira Estique Davi Eu tenho quatro Estique que eu fiz E teve quatro Sabe o que eu faço Com a quarta? A quarta eu faço A picareta A madeira Tipo Aí vai sobrar Uma madeira, né Sabe o que eu faço Com essa Uma madeira? Botão Um botão Não, não Ô, louco Pra quem tá Deixa eu ver A pronte Que eu aprendi A ponte Aí depois já começa Chegando pra baixo Morri 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 Morreu? Não, mas eu tô quase Azul Meu Deus do céu Já perdeu Nossa Eu precisava de uma vila A vila era Esqueleto Arqueiro Boladão Não, vou morrer Por um esqueletão Galera Duvida o Daniel Ele perder Antes do vídeo acabar Quanto tempo de vídeo Aliás Não sei Galera Esse vídeo vai ficando pra mim Pra você Deixe seu like Seja no canal Tchau Tchau